Agora, hoje, a gente vai fazer um passeio pelo Oriente Médio. A receita de hoje é o Vasboza. Será que é assim mesmo que fala, gente? A nossa chefe vai ensinar. É um doce de semolina que tem uma calda aromatizada e leva amêndoas, tá? Quem vai ensinar esse doce turco é a cake designer Celinha Marques. Eu, antes dela ensinar, vou provar pra ver se vale a pena você fazer. Deixa eu pegar aqui um pedaço. Lindo tá, né, gente? Tudo que essa linha faz é maravilhoso. Molhadinho. Isso me lembra, não sei, eu acho até que é esse doce que eu comi uma vez lá em Israel, nas irmãs de Nazaré. Elas me serviram algo assim. Hum! Que delícia! Hum! Hum! Vale um... Gente, vale muito a pena fazer esse... Um é muito maravilhoso. Olha... Que show! Vou chamar Celinha pra ensinar pra gente. Hum! Tá divino! Celinha Marques! Ah! Menina, que coisa boa é essa? Eu quero saber de você se é bem parecido com o que você comeu em Israel. É, é bem parecido. Hum! Êêêê! Tá muito igual. Eu acho, só que o sabor que eu comi lá era diferente, ele tinha gostinho de rosa. Esse aqui tem outro aroma. O que você pôs? Tá uma delícia. Então, na verdade, a receita original, você tem que colocar água de rosas ou então água de flor de laranjeira. Eu não tinha nenhum, nenhum outro que eu fiz. Eu adaptei, eu coloquei casca de laranja pra fazer a calda. Ai, mas ficou maravilhoso demais, gente! E o que ele é molhadinho, né? Hum! Isso! Você vai ensinar, gente. Dá dois minutos. Bora pra fazer então? Hum! Vou dar um recado. Pra não ficar falando de boca cheia. E volto já. Tá? Tá bom. Fechou! Hum! Hum! Volto aqui com a cake designer Celinha Marques. Vou acompanhar daqui, porque fica a tela maior e a gente quer ver essa receita. Pode começar, minha amiga. A aula é sua. Então, pode falar. Aê! Antes, eu quero mandar um beijo pro Andrezinho. Olha lá. Ele tá dando tchau pra você aqui, tá agradecendo. Tá carinhoso. Ó, então a gente vai começar, Claudinha, com a calda, tá? A calda aqui eu tenho uma xícara de água. E vou colocar aqui uma xícara e meia de açúcar. Vou colocar uma canela em pau, uma casca de laranja e uma casca de limão. E vou colocar pra ferver. Quando começar a ferver, você espera aí mais ou menos uns 5 a 7 minutos. Tá? E aí você deixa ela lá, quietinha, enquanto a gente vai fazer agora a babonça. Eu acho que é assim. Eu fiquei tentando treinar o ouvido. Então vamos lá, ó. Você vai colocar a sua semolina. Vai colocar o açúcar. Você vai colocar também uma colher de chá de sal e uma colher de chá de bicarbonato de sódio. E aí você vai misturar bem esses ingredientes secos. Bem misturadinho. E aí você vai acrescentar a manteiga. A manteiga, você vai mexer até ela virar uma farofinha. Então a manteiga tem que estar no ponto bem molinha, né? Ponto pomada. E essa receita, Claudinha, tem vários tipos de... Tem pessoas que colocam coco no meio. Bom que dá pra variar, né? Mas eu tentei ir no mais raiz... Eu tentei ir no mais raiz possível da receita, né? Não, ele ficou bem raiz mesmo. Eu falei, assim, a textura tá igual, o sabor tá igual. É mais a coisa do aroma, né? Porque quando faz com a caldinha de rosas, ele fica muito específico, né? Muito oriental, né? Mas esse tá maravilhoso. Tá oriental também, achei incrível. Exatamente. Você sabe que eu tenho... Exatamente. E dizem que esse... Eu tenho uma caldinha de rosas lá em casa. A próxima vez que você fizer, você me pede que eu te dou. Porque eu ganhei até de uma culinarista. E ficou maravilhoso. Aí às vezes eu jogo essa caldinha num doce, fica essa coisa exótica, né? Muito bom. Exatamente. E o Oriente Médio, eles têm muito esse hábito de colocar a água de rosas e a flor de laranjeira nos seus doces, né? Ó, caldinha, não sei se dá pra ver daí, mas você tem que deixar a textura como... Travou. Eita! Peraí, enquanto isso, vem cá. Deixa eu falar aqui, vou cantar os ingredientes, tá? Pra gente tentar uma reconexão com a Celinha. Duas xícaras e um quarto de semolina fina. Duas xícaras e um quarto de semolina. Uma xícara de açúcar. Uma colher de chá de bicarbonato de sódio. E uma de sal. 100 gramas de manteiga em temperatura ambiente. Uma xícara de iogurte. E 20 amêndoas inteiras, ou castanha do caju ou amendoim. Tá certo? Pra você fazer o doce. Aí que fica como um bolinho, né? Mas é de semolina. Pra calda, você vai usar uma xícara de chá de água. Uma e meia de açúcar. Canelinha em pau. Casquinha de limão ou de laranja. Celinha Nessa usou de laranja, ficou ótimo. E duas colheres de água de flor de laranjeira ou casca de laranja. Ah, ela usou casca de limão e casca de laranja. Tá certo. Então daqui a pouco eu volto com ela, enquanto a produção tá tentando a reconexão. Funciona, Sky. Ai, me ajuda, gente. Vamos ver se a Celinha conseguiu voltar? Ai, voltou. O que você fez aí, Celinha? Eu não consegui. O que você conseguiu fazer aí? Então, eu tinha deixado aquela misturinha do açúcar com a semolina, o bicarbonato e o sal na textura de farofa. Tá. Então, nesse tempo que eu fiz, eu acrescentei o iogurte e tô mexendo ele aqui. Tô misturando bem todos os ingredientes. Tá. Eu tô aqui nesse meio tempo pesquisando, enquanto você mexe, Celinha, eu tô pesquisando o que é a semolina, porque tem gente que não sabe, né? Abri meu celular aqui, dei uma gugada. Aí eu tô lendo aqui que a semolina, pra quem não sabe, é uma farinha granulada extraída do grão do arroz. Então, é livre de glúten? Então, eu acredito que sim. Eu acho que a farinha de arroz não tem glúten, né? É, pois é. É bom pesquisar, pra quem é celíaco é bom pesquisar. Mas é da farinha de arroz, a semolina. Tá. Bom, a textura vai ficar assim, uma coisa bem pastosa. Bem... Então, ela já tá pronta. Você vai untar a sua forma. O original, eles untam a forma com o carrinho, tá? Eu untei aqui com manteiga. E aí você vai colocar a sua massa. E aí você vai acertar ela bem. E você vai ter que deixar ela descansar por 30 minutos. Aproximadamente. Se você puder descansar mais, melhor ainda, tá? Mas, no mínimo, 30 minutos. Eu só vou espalhar aqui. E aí eu já te falo qual é a próxima metade. Então, ó, gente. Duas xícaras e um quarto de semolina. Uma xícara de açúcar. Uma colher de bicarbonato e uma de sal. 100 gramas de manteiga. Uma xícara de iogurte. E as 20 amêndoas inteiras, que eu acho que depois é pra decorar. Só misturar tudo. Não é isso, Celinha? Isso. Você vai deixar essa massa descansar. Quando ela descansar, agora se eu fizer, ela vai grudar na faca. Mas você vai deixar, cortar ela em quadradinhos. Então você já passa o corte na forma inteirinha. E aí você corta em quadradinhos. E já coloca uma amêndoa. Em cada quadradinho seu. Deixa eu ver se dá. E aí você coloca uma amêndoa em cada quadradinho que você cortou. Tá? Você vai levar no forno pré-aquecido por 30 minutos. 180 graus. Aqui eu tenho um. Já. Que eu já tirei do forno. E aí... Gente, é tão legal, Celinha. Quando a gente tá viajando pra esses lugares, né? Tanto Israel, Marrocos, os lugares mais orientais que eu já conheci, Israel. Você vê em todas as esquinas, em todos os lugares, essa... Como é que chama? Como é que chama? Qual é o nome? É Basbussa ou Namura. Basbussa ou Namura. Aí você vê em tudo quanto é lugar, gente. Sabe? Tipo camelô aqui. Você vai andando e tem isso de todos os lados. Que máximo. E Claudinha, você teve a oportunidade de conhecer isso, assim, pessoalmente. Eu fico viajando pela internet. Que joia. Mas muito legal. Tá lindo o seu. Tá lindo, lindo e delicioso. Ó, você vai tirar do forno. Você vai reafirmar aqueles cortinhos que você já tinha feito antes de levar pro forno. Aí você vai cortar ele tudo novamente. E ele tem que tá quente, tá? O meu aqui já tá vorminho. Mas na sua casa aí você vai deixar a massa quente. E você vem com uma colher e vem regando. Ó, essa medida que eu fiz, você vai falar assim, nossa, mas é... É muita calda. Coloca. A simolina, ela vai absorver todinha a calda. Aí você vai, coloca de novo. E aí você deixa, dá um tempo pra ela absorver bem. E aí depois é só você servir com um cafezinho. E vai muito bem, Claudinha. Olha, você tá de parabéns. Eu já coloquei mais uma aqui no meu pratinho. Gente, tá irresistível. Eu quero que você faça, marca a Celinha. Ela tá lá no Instagram como CR Marque. CR Marque. Tá aparecendo aí no vídeo, né? Se quiser mandar e-mail, crmarque, arroba uau.com.br Encomende as delícias com ela. Gruda na Celinha que você se dá bem. Pessoa maravilhosa do bem, viu? E ela faz cada bolo. Celinha, show. Obrigada, viu? Beijo pra você, Claudinha, pra todos. Beijo. Aqui, ó, vou ficar me deliciando com a sua... É, 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 é. Maravilha. Beijão, querida. Bom final de semana. Pra vocês também. Tchau, tchau. Ó, gente, enquanto eu como, vou fazer um intervalo rapidinho. Você toma um copinho de água, eu também. A gente se encontra em dois minutos.